E opa, vamos de jogo aqui meus amigos, já já respondo essa pergunta porque estamos live a GodCent contra Brazim, Brazim contra GodCent, a partida está live aqui No primeiro mapinha da NUK, a GodCent vem aí de Taquinho do Mal, Lato, Henrique e Bartim, a GodCent é Brasil, porra, vamos E do outro lado a Brazim que vem de Danny Joris, Dart, Montana, Grape, já foi de base, dois RZU e Mezame Duque É os caras aí mano, é os caras, é os caras Começamos já achando duas kills aí, três na verdade já foram de base pro time americano, agora vem aqui a briga no fora O RZU já cai pro Lato, três kills pro Lato, que ontem jogou demais o Lato Mas e cama hein, porque o Duque tá balando também, que que é isso, duas balas dele pra cima aí do time da GodCent Ele tá sozinho pra tentar um enciclante, mas Mezame Duque, eu acho que hoje não é dia do pato velho Hoje é dia dos enviados por Deus, 1x0 o GodCent aqui no comecinho da NUK, que beleza velho Ó, pergunta do BRN mano, pelos jogos que eu assisti o BRN mostrou muito potencial velho Eu acho que ele vai ser um AWP muito brabo assim mano, ele, 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 ele tem uns flicks nervosos que velho O, 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 ele, dá um tempo, dá uns dois meses, três meses pra ele se adaptar aí cara, que ele vai ser um monstro, pode ter certeza velho Mas até lá vai dar uma sofrida né, até lá vai dar uma sofrida aí cara Atomic, tu acha que o taquinho vai vazar pra 0, 0, a maioria dos boatos estão se confirmando Cara, eu acredito que esse boato aí vai se confirmar também velho, tô acreditando que sim velho Ontem a gente falou um pouquinho disso aqui né, ó, Equinho da GodCent nesse round Somente uma brincadeirinha rolando aí no fora, três fios do normal no jogo O Henrique vai papando mais um aí, o segundo ponto já tá no placar sem fofoca, sem conversa mano Então cara, eu acho que vai, deve rolar de fato essa mudança né, por enquanto sem nada confirmado Pode ser que nada aconteça, pode ser que tudo aconteça, a gente não tá sabendo ainda Mas, né, eu acredito em Rock Market mano, se o Rock Market falou aí é bem possível que, né, pô Que o furo realmente se concretize né O que aconteceu com a Sharks, a Sharks montou um time novo agora praticamente né Vai demorar um pouquinho aí pros caras acertarem a mão velho Olha o Bartinho jogando pra cima hein, foi buscar em casa ali o Duke, mas o Duke tá O Duke mostrou que mano, vai dar trabalho ó Nossa, que isso lá, tu acertou o HS varado assim pra cima do Dart Montana Deixou com 28 de vida aí, apesar da gente perder o primeiro jogador Os caras já tão muito minhado hein, o Henrique nessa posição aqui Hum, se o do Malbeita, o cara não olhou, não olhou E já foi de base o Hazel, o primeiro kill aí pro time da Guardicente pra deixar no 4 contra 4 Mas mano, se somar o Dart Montana do Mesamidouk, não dá meio jogador, não dá um quarto jogador direito velho 2x0 o Guardicente que vem em busca aqui do terceiro ponto no primeiríssimo armado E vai ser em cima do Jacaré hein, nossa senhora, já tomou na terça do Dandy Joris O Grape ficou minhado ali da trocação, lá tu vai achando aqui o no Dart Montana E agora é só o Grape MyNamesDuke ou Mesamidouk Que nick de arrobado hein velho, essa é a palavra mano, pelo amor de Deus cara Olha o nick desse cara velho Mesamidouk, o que significa isso? Alô repórteres de campo, alô pesquisadores da Interwebs mano O que esse cara botou de nick aqui, pelo amor de Deus velho Aqui é só o Grape vivo e nesse 3x1 a gente já sabe o que vai acontecer né Você já sabe o que vai acontecer né Ó, 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 ó Isso aí mesmo velho, 3x0 aí pra Guardicente hein Atome tu já tem uns contatos bravos que te passam algumas notícias antes de saírem no forno? Já falou em off com alguém bravo na comunidade? Não velho Eu não tô no clubinho do furo não ainda Alô, alô galera dos furos aí Vamos compartilhar, não, mas brincadeiras a partes não velho Eu não sou próximo de muita gente não mano Eu falei ontem galera, eu sou um rapaz tímido mano Eu não, pô, é difícil pra mim ter contatos, tá ligado? Galera, o Gaulês tá fazendo questionário sobre opinião no ano de 2022 Pedindo alguém streamer de preferência pra entrar na tribo? Que isso cara Muito obrigado aí o Nunes Mayara Nunes Mayara, tamo juntos Qual site tá pra fazer bet nesse jogo aí? Vários sites hein, vários sites velho Não posso fazer propaganda aqui né, nem faria Paga nós aí, sites que quiser propaganda Mas não posso fazer velho, mas tem vários Ó, no forçadinho no pistolete aí da Brazen O cara esperou o reload Olha que jogada da GodSaint hein mano O do mal foi atirando, foi atirando O maluco escutou o reload Mas tava ali o batinho Ou era, quem era que era mesmo? Era o do mal O do mal tava ali fora esperando pra dar o backup e matar o cara velho O bait concretizado com sucesso GodSaint jogando inteligente por enquanto hein Já vai mais um de base ali É o Danny Joris O Danny Joris por mim é o nick mais da hora de falar Fala comigo aí guys Danny Joris velho É muito bom falar Danny Joris Principalmente quando ele tá morto 4x0 GodSaint aqui no primeira metade Simplesmente um CT perfeito por enquanto A gente sabe que a NERK é CT né Vamos ver aí se vamos conseguir manter esse ritmo Pelo resto da primeira metade do primeiro tempo Preferiu esse jogo do que o jogo da T1 É que esse jogo não tem delay abacaxi Ontem eu falei que transmitiu da T1 né mano Mas os caras falaram que esse não ia ter delay cara E mano essa semana eu acho que vai ser mais dura de live Eu preferi optar pelo que não ia ter delay mano Mas vamos tentar dar uma pescadinha no jogo da T1 também cara Vamos tentar dar uma olhadinha no jogo da T1 de vez em quando Eu acho que os caras não vão encrencar com nós não né Mas se eu tivesse que transmitiu da T1 Eu teria que botar um delay enorme velho E aí fica meio difícil né A interação cai muito É muito duro velho Olha o Dumao hein O Dumao também não tá pra brincadeira não 7 kills 0 morte pro Dumao O homem imorrível aí ó Nossa o Tarquin tomou o fixo perto Agora tá todo mundo miado aí pro time da Guardicente ó Enfim 3 jogadores dominando fora O Tarquin tá esperando alguém aparecer pra ele sentar a dedo No mouse em um Mas por enquanto os caras tudo escondidinho também ó São 3 jogadores vivos aí do time da Brazen Que vem pra uma possível entrada terra O Bartim tá esperando O Lato já trouxe O Tomal já trouxe também É só um Duque vivo Mesme Duque O nome esquisito Está aí O quinto ponto Da Guardicente 5x0 O que tá achando do DZP do Jacaré Acho que ele volta com o nível da Fúria Cara é duro né Porque tipo Tá tendo muitas mudanças aí Muitas modificações mano Tipo ele tá jogando Ele precisa de ritmo né Precisa de ritmo Ontem eu gostei muito do jogo do Henrique hein velho Gostei muito do jogo do Henrique ontem E eu acho que hoje também Tem tudo pra ele jogar bem Eu tô sentindo que a cada jogo que passa Ele tá se sentindo mais confortável Hoje é MD3 tá Na MDU não O Bartim já capturou o Pokémon ali E agora no 5x3 Tem aí Dart Montana Grape E Mesme Duque Mesme Duque sempre sobra por último né cara Esse cara aí pelo amor de Deus né Ó Olha Olha Que beleza hein Que beleza Bartim Que isso Que qualidade velho Que categoria 6x0 Góia de 100 Eu tô sentindo que hoje vem Speed Rans Vocês acham que aqui é o que hoje guys 2x0 2x1 1x1 2x2 3x3 Como é que tamo aí hoje 2x0 seco Vocês sempre zica também né velho Vocês sempre zica também Aí é duro né mano Por que que eu fui perguntar isso né Sem susto Show rindo Show rindo é foda Ó pelo jeito Ó aqui Voltou Bartim Bartim tava no alt tab Mais um armado hein Mais um armado E a Brazen A WP Acá se os cara vem aí armado né Porque cara Precisa vir mesmo Que por enquanto Não conseguiram nada aí mano Tem 3 jogadores da Brazen Que não pegaram uma kill ainda no jogo tá Só 3 Agora tem 2 jogadores da Brazen Que não pegaram uma kill tá Só 2 2 jogadores Que não pegaram nem uma kill velho Ai mano Aí é foda velho Aí é foda né Falei cedo demais Um salve Ilete Seja bem vinda Agora tem um jogador da Brazen Que não pegou nenhuma kill velho Pelo amor de Deus O que que tá acontecendo aqui nesse round mano Ai velho Pelo amor de Deus Já foi de peso o RGU Ele não pega mais nesse round não 4x3 Agora vem a entrada pro O que Vem a entrada pra cá mesmo Pra rampa né Não tem ninguém da Guardicent aqui São 3x só pro time brasileiro Os caras vão vir pra passagem na B A gente tem alguém na B ou não tem 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 o Taquinho que tá chegando né Tá chegando um pouco atrasado já Os caras vão conseguir entrar no bomba E fazer o plant Que isso Duque Tá doidão velho Deu o plant aí do time da Brazen Cara o RGU tem que difícil pra Guardicent Esse parque é guardar hein mano O Henrique tá longe Opa Opa Olha Olha Beleza Duas kills do Taquinho Tá de uso Pega cá Taquinho Pega cá ou pega Alp É 2x2 agora C4 plantado O Henrique vai chegar atrasado ali pela rampa O Taquinho não tem informação do Costinha Mas deve saber ó Ele deve saber E o Taquinho Vai acertando o disparo Agora é só ele O Mesmo e o Duque O sobra sobra Tem que achar rápido Tem que achar rápido C4 tá plantado aberto Taquinho já foi É 1x1 Henrique no Clutch Mas não tem o defuso Eu tenho Deu tempo? Não deu tempo Não deu tempo O primeiro ponto da Brazen Tá confirmado aí 6x1 pra Guardicent Os caras pontuam hein mano No round que eu achei Que ia dar bom pra nós E os malucos Nossa velho Pelo amor de Deus Valeu velho Valeu valeu né Taquinho jogou demais aqui Taquinho jogou demais Tamo junto aí Abilidol Tamo junto demais Muito obrigado Nem tava sabendo Dessa pesquisa aí Muito obrigado É real mesmo Essa pesquisa Ou é bait Tô achando que é bait Tá rolando a pesquisa Tá rolando a pesquisa É isso mesmo Da tribo Do mal Quase foi tirar o silenciador aí Mas achou a primeira Aqui do round Do round em cima Do dart Montana São Opa Que isso Nossa senhora A gente foi olhar pra trás Pra ver o que aconteceu O outro cara veio das costas De novo velho Duas skills rápidas Da Brazen Vou deixar no round perigoso Tá aqui Um traz um de volta O Bartim também Agora são 3x2 2x2 Porque o RGU consegue eliminar o Jacaré Mano Tem aí ainda Taco e Bartim Bartim e Taco Pra tentar alguma coisa Ó O Mesamiduke Tá full life Mas o RGU Tá muito minhado Vem subida no cat É dele Mesamiduke O Nick esquisito Vai procurando A gente tá tudo espalhado Pelo mapa aí Eu acho que ele não vai achar O cara do terra não Nem viu ó Deu perninha ali O jogador da Guardicente Mas nem foi explotado O Mesamiduke Não sabe que tem gente ali Opa Opa Beleza Beleza 2x1 Agora o Bartim Vai vir pelo terra O Taco vai vir pelo miolo Mesamiduke Vai abrindo Vai esperando E aí Nossa Passou Passou Tá perigoso Tá perigoso É 1x1 Taquinho no clutch E o ponto da Guardicente Tá no placar Meus amigos 7x7 E o turno é igual aí Neste joguinho Nesta NUK A gente começa abrindo O 7x1 Velho Que beleza Que beleza Não é bait não Atômico O link tá no Twitter dele Depois você vai lá E bota seu nome também Mas pode O que que tem lá Pra botar Não entendi Tipo Você indica o streamer Pra entrar na tribo É isso? É tipo É uma pesquisa Sobre a tribo E aí tem Essa parada Vou dar uma olhada Depois cara Interessante Não sabia não Hoje eu fiquei O dia todo fora Da internet Hoje eu não assisti Nada do jogo E Dos jogos Que rolaram Também Eu não sei De nada O que tá acontecendo Velho É o senso Da tribo Velho Que da hora Que da hora Que da hora Vou fazer um senso Aqui do canal Também Tem várias coisas Que eu queria saber De vocês Tô encerrando os palpites Que eu esqueci Até NA streamer Salve fininho Como é que você tá Fininho Seja bem vindo Obrigado pelo follow Torzinho Da IU Também Sejam todos bem vindos Do mal Vai encontrando Um batalhão De terroristas Ali Já leva o primeiro Lato Traz mais um Eu acho que os caras Nem entenderam Onde o Lato tá Mas o RGO Foi buscar aqui Um ainda assim É triste Esses três Agora é muito perigoso Pra Godicente Aqui tá a Hannah Montana Esperando Alguém no coxinha Lá no miolo O Taquinho vai tentando Ganhar espaço Tá aqui Um oito kills No jogo Jogando bem por enquanto Tem aí Escondidinho E opa Opa vazou Vazou o bracinho Arranca Arranca o bracinho dele Tá E agora é Hannah Montana E RGU Viu Nesse 3x2 Será que tem Será que não tem O RGU vai se aproximando O tempo é curto 17 segundos O Taquinho tá aqui vivo ainda Se ganhar tempo Se ganhar espaço Ele acabou de apontar Pra bomba Vocês viram aí Ele mirou na bomba E apontou Meu Deus Meu Deus Não tem tempo Não tem tempo Vai pra onde doidão Não tem tempo não Vai plantar no próximo round Que esse aqui é ponto Da Godicente 8x1 O RGU se perdeu No relógio O que que tá acontecendo O RGU Pelo amor de Deus O RGU Assim é feio O RGU Só pro Brooks Que deixou o follow O Brooks Tamo junto Meu mano Atomic é verdade Que o Skipinho E o Axi Vão jogar a 00Nation Mano Aí eu não sei Né cara 00Nation E tem mais contrato Com o jogador Do que esse pau Flamengo Tá ligado Ô Nunes Tamo junto hein Mano Obrigado aí Pelos comentários Fico feliz demais Vocês Que mandaram aí A mensagem Que me indicaram Na pesquisa Pô da hora mesmo Muito obrigado Real Real mesmo Vou dar uma Vou dar uma olhada Nessa pesquisa também Só que Mano Eu não sei se é Tipo a parada Pra fazer propaganda Né Tipo Ah vota em mim Tipo Eu não sei se é Pra fazer isso É Olha 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 o lato Que beleza 2kg do lato E agora no 9x1 O AdSense Cara Vai passando Passando o que né Passando o carro Em cima da Bras Boa noite Pro Highland Pro Dennis Que deixou o follow Também Tamo junto hein Guys Salve pro Noldora Scout Também A galera que tá chegante Sejam bem vindos Sejam bem vindos Chegam junto Vamos lá 9x1 GodSense Lembrando que Esse mapa é nosso Vai ter ainda Na verdade Esse mapa é dos caras Esse mapa é dos caras Não é nosso não Vai ter anciente ainda Que a gente escolheu E por último Se precisar Um inferno Salve pro John aí Salve pra Todo mundo A Brasin Mano A Brasin Tipo Até que eles conseguem Opa Aqui recua Aqui recua A Brasin Até que consegue Ficar na vantagem Em alguns audios Mas cara A gente tá atirando Forte Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Mais um Mais um Bartim Nossa senhora Ele joga demais E ele joga demais Bartim do céu 4 kills E o décimo Ponto da Guardicente Meu amigo O que que é isso O que que é isso Bartim 10 a 1 E se você não viu Eu não sei Mas esse a 1 K stream Você pode pedir Que de vez em quando Eu lembro de fazer Os replay Olha o Bartim Olha que mecânica Velho Bracinho 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 O que é isso Joga demais Bartim Você joga demais Assina meu pad De Bartim Pelo amor de Deus O que que é isso Cara E aí é o que eu falei Ontem né Se rolar essa transferência Pra 0-0 Que pecado vai ser Né mano Deixar aí Henrique Bartim de fora Cara Porque Né Os caras jogam demais Velho A gente tem que torcer Pra que se acontecer Essas mudanças Aguarde se a gente Pegue mais jogadores E monta Outro time brasileiro Mano Que vai ser um pecado A gente ver Bartim e Henrique Sem jogar Né velho 10 a 1 Aqui é espetirãs Hein velho Bartim e Henrique O plano Vazou o plano Hein mano Mano Já tem rumores Da line up Do plano Ou não tem Já tá acontecendo Isso aí Como é que tá Mano Tem um KNG Né Todo mundo sabe Do KNG Mas e aí Quem mais Eu vi que hoje Olha o do mal Que isso mano Como é que o do mal Apareceu aí cara Como é que o do mal Apareceu atrás Dos caras tudo Velho O do mal Respawnou no TR Foi isso mesmo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai velho Esse street mano Esse street ali Foi foda Meu salve aí Pro Sky SK Pro Texas Pro Semicromig Pro JPG Pro Luizera Pro Offline Rafael Galera que tá deixando Follow no canal Meu muito obrigado Hein mano Sejam todos bem vindos Aí cara Vamos acompanhando Aqui Mais um round Agora a gente meteu 11 de CT Por enquanto Tem chance de fazer mais Cabe mais aqui Não tô querendo ser guloso Também né Mas que cabe mais A gente sabe que cabe A Brasen decidiu Parar a mira Agora também Enviu na posição perigosa E aí veio a primeira Aqui dos caras A entrada vai ser pra O lado já pula O primeiro cai Na sequência Henrique trouxe um Também De AWP Taco vai chegando Vai indo Henrique vai chegando Também Será que você ia surpreender O Henrique Acho que não né Acho que os caras Sabiam da posição dele Do mal 2x2 hein Atira Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Que time é esse cara Que isso Ai mano Eu já tô Eu já tô até Nossa Eu já tô até pensando Que pena Deve ser esse time Deixar de existir Que tá jogando demais Agora de gente 12x1 aqui Simplesmente um CS Bonito de ver Bonito de ver Um salve pro Gui Teixeira Pro Marcelo Para o Bielzinho Também Toda a galera Dos follows E tamo junto demais Meu Deus O Hannah Montana Tá com um de vida Só velho O que que aconteceu Com o Hannah Montana Vocês são do tempo Da Hannah Montana Ou essa piada É muito velha Velho Vocês assistiram Hannah Montana Ou sabe que passava Hannah Montana Tipo Isso não é muito antigo Não né É né Tipo Sim Sim Beleza 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 Bocais Em Portugal Também No Brasil Em Portugal Tinha Hannah Montana Aí cara Que beleza Era meio Não sei se era Era meio merda Tipo Cara Não era Não era o maior Desses programas Tipo Eu sou muito mais ICarly Do que Hannah Montana Não É tipo ICarly É Tia Ress Hannah Montana É tipo Tia 2 Mais ou menos Não é isso Pô Que nem quer É Tia Ress Também Que nem quer É Tia Ress Era muito foda 4x2 Agora O lato Já foi de base E o Grape É só o Danny Joris Já sabemos a posição Já sabe Da C4 Que isso Danny Joris Que isso Danny Joris 13 god 101 Pra Brazen Que passada De peru De trator 3x1 Aqui A Brazen Até que tá Seu loginho Aqui em cima Do time Mano Tá fuzicado Nada funciona Pros caras Qual a minha idade Eu tenho 19 Todo mundo odeia O Chris Mas todo mundo odeia O Chris É meio diferente É meio diferente Porque todo mundo odeia O Chris Nossa senhora Que isso O Martin Foi sem arma Pra cima dos caras Já foi o primeiro Segundo Queimados Dos vivos Bartim Incendiário Meus amigos Chama o bombeiro Simplesmente O 14º ponto Da Guardicente A gente vai Pra segunda metade E com Dois pontinhos Faltando Pra vencer O primeiro mapa Eu vou baixar O som Já porque O DJ Vai soltar O dedo Na música E vou aproveitar Que aqui Na hora do intervalo Eu não vamos Você sabe Se é hora do intervalo É hora do Ed Tanto um Ed Pra mim Que você me ajuda Demais aqui no canal E a gente já volta Pra conclusão Dessa Nucky Não vai sair daí não É só um Ed E o DJ Ué Faltou DJ hoje Faltou DJ O que aconteceu Com o DJ Será Com todo respeito Parece que time Feio Mano Essa brasa E pior Que esses caras Joga bem Opa Pior que esses caras Joga bem Pior que esses caras Não são tão ruins Assim Tá ligado Eles não são tão ruins Assim Mas aqui Eles estão bem ruins Aqui eles estão bem ruins Aqui eles estão bem ruins Hanamontana é da época Da minha filha Sou da época Dos cavaleiros Do Zodio Que beleza Aí hein Kamikaze Que beleza Cara Também Peguei um pouquinho Dos cavaleiros Samurai Warriors Era da hora O Jaspion Era da hora Né Desses de vida real Assim Que como é que chama Mesmo Tokusatsu Tokusatsu Eu gostava do Jiraya Jiraya Era muito foda E Black Kamen Rider Só que Black Kamen Rider Eu peguei só um pouquinho Quase não lembro E os Power Rangers É óbvio Power Rangers Era da hora Mas Hanamontana Eu assisti bem pouco Também Eu já era velho Na Hanamontana Eu assistia muito Icarly Mano Icarly Na época de Icarly Eu tinha Eu tava tipo Estudando Na escola Velho Aí Pô Estudar é muito bom Né Época de Quem que tá na escola Aí do chat Época de escola É muito bom Você dorme a tarde toda Acordava pra assistir Icarly Aí eu fazer As tarefas de casa E aí E aí Ficava no agudo Esperando a janta Era bom demais Power Ranger Vermelho Foi preso Por sonegar Impostas Eu vi essa notícia Eu vi essa notícia Fim mano Os cara acabando Acabando com o sonho De criança Eu sou da época Do rio Kendo Esse eu não sei Qual é não Eu tô na escola Mas hoje Eu sou professor Um salve pro professor Sou máster Que beleza Só tem velho Nesse chat É por Porra É por isso Que a qualidade Dessa stream É tão baixa É velho Streamando É velho No chat Meu amigo É full abalo É full abalo Porra Eu não quero saber Do range verde Não Apaga isso aí Não quero saber Que filme ele faz Não Mano Mas eu gostava muito Desses programas Não era de auditório Era que chama de auditório Mas não tinha auditório Na verdade Todo mundo sabe Que não tinha auditório Que era tipo Kenan Kel Kenan Kel era da hora Tipo Kenan Kel é velho também O Drake Josh Também Esse era da hora Drake Josh Mas acho que o meu preferido Era Era iCarly mesmo Desses bobinhos Tipo Era full idiota Ainda é full idiota Mas era muito da hora Velho Não experiente Cadê a galera 88 87 84 Quem mais Quem mais Hã Agora vocês estão Mandando o ano Manda o dia De nascimento O mês E se puder Também o CPF Pode mandar tudo E Se quiser mandar Pode mandar Pode mandar Pode mandar Que eu vou lá Na concessionária Daqui a pouco 91 2006 Tem uma galera Tem uma galera Tem uma galera Que já está Sentindo os efeitos Já está sentindo os efeitos Da mudança Nome da mãe Nome do pai O endereço Cartão de crédito Código de segurança Quem puder Está mandando 100% de segurança Os seus dados Não vão vazar Nesse chat 2001 Quem é que nasce 2001 Tem pessoas Que nascem Depois dos anos 2000 Existe isso aí Ai cara Assiste com minha filha God Cara Sua filha Tem bom gosto E Jess Voltamos Senhoras e senhores Que beleza Som está baixo Vamos ganhar Esse piso Vamos acabar Esse jogo rápido Samurai Warriors Tem na Netflix Acho que não Olha o lato Meu Deus Do mal Ficou fazendo Costinha Enquanto a Guardicente Foi lá para ver E aí Abriu no chio Tomou no meio Do Não tem nada Que rima com o il Também Mas tomou E agora É 4x2 Esse jogo acabou Esse jogo acabou Eu já vou avisar Vocês Que entra o primeiro E o segundo mapa Vou ter que dar uma Olhadinha aqui No 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 Computer Vou ter que fazer Uns bagulho Aqui Nossa Que dureza Eles estão guardando Os caras não vão Nem tentar Esse round 14x1 Você está me dizendo Que os caras Não vão tentar O que está acontecendo Aqui com esses malucos Mano Que que é isso Que CS é isso Que eu estou vendo Hoje Que CS é isso Que eu estou vendo Aqui Abriu no chio Tomou E mimiu Gostei Dessa aí Gostei Dessa aí Um salve Um salve Para o Jota Jota Que beleza Cinco meses De ser Meu mano Tamo junto Demais Eita Que travou Até a Clean feed Aqui Estão dando a vida Aqui a OT Será que a OT Não sei Um salve Para o Poletes Também Que chegou Com o follow Tamo junto Poletes Muito obrigado Seja bem vindo Aí meu mano E aqui é Mappoint Para a Guardicente Simplesmente Um 15x1 Lembra que é Só o primeiro mapa Da MD3 Daqui a pouco Tem uma Anciente Mas será que A gente vai dormir Tudo cedo Hoje Será que a Guardicente Vai Vai vir Para o passeio Que passeio Eu não vou falar Mas vai vir Pelo jeito Bart Já derrubou Mais um jogador Ali Duas kills Para ele Um aqui Para o Henrique Aqui acabou Aqui acabou Meus amigos Vitória da Guardicente No primeiro mapa 16x1 Uma passada De trator Em cima da Brasa E deu tempo Nem voltar Para a segunda metade Que os caras Já meteram Aqui o Ed E deu tempo E deu tempo E deu tempo